Fala galera, tudo bem com vocês? Galerinha, acabei de chegar da rua agora, eu e minha esposa Nós compramos algumas coisas aqui, ó Mostra aí meu bem Alguns dos tecidos que nós vamos montar a nossa árvore de Natal Vou mostrar pra vocês aqui, espero que vocês gostem, né? E a gente comprou uma coisinha assim, bem pouquinho Não compramos nada de muito não Tá? Porque eu e João a gente tá querendo fazer uma árvore de... De galho, né João? De galho natural De galho seco assim, a gente vai ficar inventando alguma coisa Porque eu tenho uma árvore de Natal que é pequenininha Só que é bem pequenininha, tive que colocar lá fora O vento toda hora tinha que estar jogando O vento jogava ela lá no chão Tinha que estar arrumando toda hora Então nós decidimos fazer uma árvore de Natal de galho seco E a gente vai pegar um balde, né João? Colocar ela dentro? É, colocar dentro e montar uma árvore natural E montar uma árvore de Natal Vamos ver como é que vai ficar essa árvore aí, né? Então nós achamos essas bolinhas vermelhas aqui, ó Essa bolinha aqui Ela tava... Quanto, João? Acho que essa bolinha aqui tava R$11,99 Essa aqui... Acho que tava R$9,90, João? Acho que foi R$9,90 a mais pequenininha Eu acho que foi R$9,90 Aí eu comprei esse... Esse Papai Noelzinho aqui, pequenininho, tá vendo? Esse aqui foi R$5,00, R$4,99 Aí nós compramos esse pisca-pisca aqui de LED E vem com 100 lâmpadas, né João? 100 lâmpadas de LED E ele também pisca de vários modelos Vai ficar muito bonito na nossa árvore Aí compramos essa estrelinha aqui pra colocar na pontinha, né? O ponteiro, João? É a ponteira Porque toda árvore que se preze que acabou tem que ter a ponteira Uma estrela linha na ponta Aí nós compramos esse negocinho aqui que eu não sei o nome disso não O nome disso? Eu chamo de festão É festão? Eu não sei não, eu chamo isso aqui de... Gente, não ri de mim não, mas eu chamo isso aqui de carnaval Carnaval do Natal, menina Gente, então me fala qual o nome disso aqui porque eu não sei não É festão Então, gente, é isso A gente comprou muita coisa, né? Nós compramos pouquíssima coisa, né? Só pra ter que incrementar mais alguma coisinha Porque eu já tenho a bolinha cinza, né João? E algumas coisinhas lá que já tá guardada E a gente vai fazer a nossa árvore de Natal Espero que vocês gostem, né? E é isso E agora, galera, nós vamos dar um pausa aqui, né? Porque nós vamos ali no espaço ali que tem umas árvores Tipo uma florequinha, uma preservação ali E nós vamos escolher a nossa árvore, né? Natural Ele que vai escolher Porque eu falei pra ele que era pra ele comprar árvore E eu quis fazer E ele quis fazer Tradicional, fazer moda antiga Então ele vai escolher Igual o tempo que a nossa avó fazia, a nossa mãe fazia É, só que a gente vai colocar algodão não, né? Porque antigamente a gente colocava algodão, rodava Se eu não sei se vocês antigamente Mas antigamente a gente rodava o... A galha seca, né? Cheia de algodão Até bonitinho, né? Às vezes a gente vai enfeitar só mesmo com o sistema Vai deixando nos comentários aí, galera Sugestões As sugestões chegando nos comentários Nós vamos incrementar a nossa árvore aqui Até o Natal Vamos fazer assim, meu bem Pra galera que interagir com a gente Eles vão mandando comentários Ah, põe-se na árvore A gente vai colocando Pra ver até dia 25 Como a nossa árvore vai ficar É Já que nós contamos aqui pouquinha coisa Aí a galera vai mandando sugestões Nos comentários E a gente vai acrescentando Na medida do possível, né? Não vai colocar muita coisa Muita coisa grandiosa também não, né galera? Então Vamos ficando por aqui por enquanto Dando pausa E já voltando, gravando E escolhendo nossa árvore natural Aí galera, nós já estamos aqui, ó Na Preservaçãozinha E já achamos Tem várias árvores aqui, ó Pode olhar, ó E nós escolhemos Já achamos uma aqui, ó Eu vou cortar agora Pra ver Pergunta aí Deixa de sugestão Se é galha com galha Com folhas Ou galho seco Ah A mulher tá perguntando aqui Mandando deixar sugestão Se vocês deixassem sugestão Galera Se vocês fariam de galho seco Ou de galho verde Eu achei bonitinha essa árvore aqui Já vou cortar, né? Se não ficar muito boa Depois de cortar A gente escolhe outra É, é É, é É, é É, mas aqui Já batemos de primeira aqui E já escolhemos essa aqui, ó Que lindinha tá Eu queria Levar com a Com a terra e tudo Pra ela manter mais tempo viva Eu não tô querendo cortar não Acho que eu voltar lá em casa Vou pegar uma cavadeira E vou arrancar ela inteira Fica melhor, né galera? Então deixa eu ver O que eu vou fazer aqui Pra levar essa árvore pra casa Gente, ó O João já começou a cavar aqui Tá vendo, ó É uma terrinha bem vermelhinha, ó Mas diz ele que tá mole, ó Tá mole, meu bem? Tá, tá bocinha aí, ó Aí, galera, ó Vou tirar a vinteirinha Vou tentar tirar com raiz e tudo Pra demorar pra ficar mais verdinha O tempo possível, viu? Então bora aí Bora aí Tem a força nesses braços aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau A ave bonita Essa aqui vai ser a nossa primeira ave de Natal Do canal do Gessimara aí, ó Pra galera Se já gostou, ó Like e compartilha o vídeo aí Pra galera curtir também Beleza? Agora vou dar uma pausa aqui Levar ela pra casa E vamos fazer a montagem Aí pessoal, ó Já tô aqui em casa E ó, o baldinho que eu enfeitei aqui, ó Pra mim, tá a minha ave aqui dentro Ó, vamos ver como vai ficar depois de plantado E ó, vamos ver como vai ficar depois de plantado E aí galera, ó A nossa ave aqui, ó O que vocês estão achando? Deixem comentários Like aí, ó Compartilhe o vídeo Ó, mais alta do que eu, ó E com a altura que a gente realmente queria Tô gostando demais E agora nós já vamos enfeitar, viu? Colocar as bolinhas E vai dando sugestão aqui Nós falamos no início do vídeo De acordo aí que a galera for falando, ó Coloca tal enfeite A gente vai colocando aqui Coloca tal coisa Fica mais bonita A gente vai até Até dia 25 de dezembro, Natal Mas quer enfeitar ela bem enfeitadinha Com os comentários de vocês, tá? Deixa bastante comentários aí Sugestão O que vocês querem que a gente põe aqui na nossa árvore Aí galera, ó Já colocamos nossa árvore aqui dentro de casa Na sala, ó Tô amando Ficou show de bola E tá sem enfeitar Agora nós vamos começar a enfeitar E like, like, like Muito like aí galera Os primeiros enfeites que nós compramos hoje Nós vamos colocar aí E os demais Vai ser de acordo Os seus comentários Vê os seus pedidos aí Então vamos lá enfeitar a água Tchau 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 E aí galera, ó Acabamos de colocar os enfeites Que nós compramos hoje Todos aqui, ó Os currões de bola que nós já tinha mostrado E agora nós vamos ligar, viu O pisca-pisca Já que a ave já tá oficialmente pronta Que nem falei durante o vídeo Vai deixando aí sugestões Nos comentários O que vocês querem que a gente acrescente aqui na ave Dá a sua opinião Se tá bom Se não tá muito bom Ou falta colocar Que nós vamos acrescentando até dezembro Até o final do Natal Vamos acrescentando mais coisa aqui, viu Na medida do possível Então deixa o like E vamos ligar O pisca-pisca Pra finalizar o vídeo aqui E ver como ficou Liga, Lu E lá vai, hein A inauguração da primeira ave Aqui no nosso canal, hein Se eu ligar o pisca-pisca Eu vou ter que pagar a luz A luz pode ir E lá vai E um Dois Três E pronto Aí, galera Olha que lindo que ficou, galera Nossa Show de bola E aí, meu bem Você gostou? Fala aí Eu gostei Eu gostei Olha Gente Olha que lindo, galera Nossa ave grandona Mais de dois metros de altura Olha os enfeites Gostei muito Gente, o que vocês acham De comprar mais pisca-pisca Pra ele ficar mais aceso Eu tô achando que pouco pisca-pisca ainda aqui De pisca-pisca tá bom, meu bem Não, de pisca-pisca tá lindo Só acho que tá faltando mais enfeite Bolinha Aquelas caixinhas de chocolate Mas aí Durante o vídeo Este mês todo A galera vai mandar Muitos comentários aí pra gente Dando sugestão De que a gente Coloca na ave Já tá fechado aqui E esse é o primeiro vídeo Que eu quero bater Pelo menos aí Cinquenta mil likes Que tá muito top O vídeo tá muito bonito Aqui nosso tema Natalino É o primeiro do canal Que seja o primeiro de muitos Muito bonito E eu gostei demais O pisca-pisca ficou Show de bola Top Do jeitinho que a gente esperava De tá E outra Vamos agora, né Cuidar da ave ali Adubar Molhar regularmente Pra ver se ela Fica verdinha O máximo possível Tá É uma ave natural Mesmo Vocês viram que eu Tirei da terra Plantei ali no vaso E muito lindo Ficou Show de bola Isso aí galera Eu vou ficando por aqui Nesse vídeo Da minha ave de natal Espero aí Muito like Muito compartilhamento Muitas sugestões E eu espero vocês No próximo vídeo Fui Tchau